Salve, salve família, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeozão aí no canal. Eu tô ligado que todo mundo vai falar assim, caraca Yaku, tu já tá indo pra outro jogo? Mano, Diablo Immortal, pra quem conhece o canal, pra quem me conhece, sabe que é uma das franquias que eu mais joguei. Na verdade, não Diablo Immortal em si, mas o Diablo, a franquia Diablo, é uma das franquias, assim como Warcraft, é uma das franquias que eu mais gosto, que eu mais joguei. Joguei o 1, o 2, entendeu? Eu joguei o 3 também, as versões do 3, e cara, eu não poderia ficar de fora do Immortal e tô esperando ansiosamente o 4, né? E hoje eu venho anunciar esse vídeo aqui pra dizer pra vocês que lançou, tá? Lançou aí na Play Store o pré-download, você pode fazer o pré-download agora, os servidores irão abrir amanhã, tá? Na quinta-feira, às 2 horas da tarde, e eu convido vocês pra escolher um servidor comigo a participar, entendeu? Eu quero convidar vocês aí pra entrarem no servidor a cara, meus queridos, a cara, a cara da minha... Caraca, a cara... Belial, Belial é melhor, hein? Vamos, Belial? Vamos, a cara? Logo, nós vamos decidir, hein? Logo, nós vamos decidir. Mano, o jogo tá muito fantástico, tá ligado? Eu joguei a beta quando era coreana ainda, achei muito da hora, achei muito bonitinho. Os PVP também tão bem da hora, hein? Apesar de eu não ter me aprofundado muito, entendeu, no game, eu achei o jogo simplesmente fantástico. E mesmo jogando o Ni No Kuni, eu vou jogar Diablo Immortal também. Eu acho que eu vou comprar um novo monitor só pra mim deixar o Ni No Kuni jogando ali, entendeu? Fazendo as coisas diárias que eu tenho que fazer, enquanto eu jogo o Diablo. Porque o Diablo, se eu não me engano, não vai ter automático, né? Tem até umas paradinhas automáticas ali, mas, tipo, precisa bastante que você esteja ali jogando, Principalmente quando você estiver jogando pelo PC, né? Então, eu quero muito estar fazendo live no dia do lançamento, né? Que será amanhã, às 2 horas da tarde. Quero convidar vocês também pra assistir a gente lá na twitch.tv.bariacogameslive, tá? Inclusive, eu vou estar ao vivo agora, jogando o Ni No Kuni, tá? Quem quiser pegar umas dicas aí e aprender um pouco mais com a gente, é só colar. E é isso, guys. Amanhã, no dia da live, nós vamos entrar. Eu vou deixar o chat escolher, tá? Eu vou deixar o chat escolher. Eu estou entre Akara ou Belial. É um dos dois que eu vou entrar, tá? Então, eu vou escolher na hora com vocês lá, em live. Então, eu espero e conto com a presença de todos vocês aí que acompanham o canal Pra gente poder entrar juntinho ali, entendeu? E poder dominar o servidor. É isso aí, a tropa do Yaku Games todinha no mesmo servidor. Uns ajudando os outros aí, mano, pra gente evoluir e ser bem forte lá. Vamos criar uma guildazinha. Se pá, nós vamos deixar alguém administrar a guilda, né? Alguém que já tenha mais tempo, assim, disponibilidade de gerenciar, né? Eu não tenho tanto tempo de gerenciar guildas no momento, né? Infelizmente, tive experiências aí liderando guildas aí. Apesar de eu ser um bom líder, né? Acaba que ser um líder tem que se dedicar às pessoas de sua guild, né? Eu tenho que se dedicar aos seus membros. E eu, no momento, eu não posso me dedicar aos meus membros Porque eu tô me dedicando aos inscritos, né? Tô fazendo vídeo pra eles. Tô ensinando conteúdo pra eles e tudo mais. Beleza? Então é isso, família. Sem mais delongas, fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse videozinho. E, ó, já faz o pré-download aí se você for fazer... Se você for jogar no celular. E o pré-download pra PC também já tá disponível na Battle.net. Beleza? Então é isso. Vem pra live. Tô ao vivo agora na Twitch. Beijão, valeu, falou, fui.